No mês passado, mais de 70 mil pessoas retiraram das farmácias populares remédios gratuitos para a asma. A doença está entre as principais causas de internação de crianças de até 6 anos e mata cerca de 2.500 pessoas por ano. Por isso, os antiasmáticos estão sendo distribuídos sem custo desde o dia 4 de junho. Para retirar o medicamento, basta apresentar documento com foto, CPF e a receita médica dentro do prazo de validade. Todos os detalhes estão na internet.